Sobrou alguma vítima? Mandei a última para o hospital de Gotham. Bom trabalho, terminamos por aqui. Elas estão mandando bem, hein? Impressionante. Me faz lembrar a ilha. É, mas quem quer viver num mundo sem homens? Eles não podem ser tão essenciais assim na sua vida. Não critique antes de experimentar, princesa.